Esse júri tem a função de ser um despertador, assim ó, opa, dá um tapa na cara, assim ó, podemos fazer diferente, vamos procurar coisas diferentes, vamos procurar caminhos diferentes, vamos quebrar um pouquinho o estereótipo, vamos procurar novas maneiras de comunicar, vamos fazer coisas mais novas no sentido de desafiar e mudar culturas, percepções e educação, não educativo, mas quebrar alguns preconceitos que realmente não precisam existir. E todos os trabalhos que ganharam, de certa maneira, fazem isso. Um específico, especificamente, de vários trabalhos excelentes, mas o interessante foi ver como as diferenças culturais ficam tão claras quando você discute esse tema específico sobre os problemas que acontecem hoje nos Estados Unidos, quais são os problemas relevantes, quais são os... do que se trata a igualdade de gênero nos Estados Unidos e na Arábia Saudita, no Egito, no Líbano, são mundos completamente diferentes. Então, nós procuramos campanhas que dentro desse específico, desse lugar, dessa cultura, pudesse quebrar esse estereótipo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Arábia Saudita, no Uruguai, então em todos os lugares. São problemas diferentes, mas no fundo dos homens e das mulheres são iguais. A diferença entre elas, entre os dois gêneros, são grandes. E em alguns países, muito grandes, em alguns países menores. Mas é preciso sempre discutir essa busca de igualdade, de tratamento mais consciente, de ser... da mulher ser tratada um pouquinho menos de estereótipo, um pouquinho menos de clichê e um pouquinho mais de verdade. Todos eles poderiam ter ganho em um leão, todos eles eram bons, porque eles foram discutidos muito, 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 muito. O que já vão foi muito bem, as pessoas gostavam, elas gostavam muito, todo mundo gostava muito. O que lhe faz um trabalho educativo e muito necessário. Você vai usar as vendedoras da vong para você distribuir o número 180, para ajudá-las a poder se defender, a poder procurar ajuda. Então é uma marca fazendo um trabalho, um serviço muito bom em causa da mulher. Talvez não tenha ganho porque talvez a execução, a mulher não foi apresentada, não tenha sido tão sedutora. Mas a ideia foi muito, muito boa e faltou pouco para a mulher.